Estou com medo dele, a cadeira. Sai da frente, Daniel. O que aconteceu? Entendi. O que aconteceu? O que? Estou com um kimono branco e um deles tem uma faixa de computador. Se não tivesse com uma faixa de computador... O Koto machucou? O Koto de o olho está bem? Machucou? Sim, cara. Ficou com o cara preso embaixo. Ficou com a perna preso embaixo. Ficou com a perna preso embaixo. Sentou. Estava com o gancho e... Estava jogando. 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 Vamos lá. Quem mais fala português aqui? Só nós falar português. Grita aí com uma coto. O Daniel não pode gritar. O Daniel não pode gritar. Isso é um incentivo, cara. Incentivo, cara. A casas nele que a gente tá falando tá saindo tudo no vídeo. O Silêncio. Vamos acordar Repõe a guarda, marcou a dor Full guard regula Vamos já forçar o mesmo. 6 minutos e 39 minutos. Vamos lá. Bonito Makoto, bonito. Boa, boa. Boa, boa. Vamos lá. 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 Vamos lá, Makoto. Vamos lá. 2 e 4, Makoto. 2 e 4. 6 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Ligx. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 3... 2... 1... Oba. E aí